No dia em que eu vim-me embora Minha mãe chorava em ar Minha irmã chorava em um E eu nem olhava pra trás No dia em que eu vim-me embora Não teve nada de mais Mala de couro forrada Com pano forte e brincar aqui Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua Minha mãe até o porto, meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinho Vi que não entendia nada Nem di pro que eu ia indo Nem dos sonhos que eu sonhava Sabia apenas que a mala De couro que eu carregava Embora estando forrada Fedia, cheirava a mão Lá fora isso E ainda Atravessando 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 Seguindo Nem chorando Nem sorrindo Sozinho pra capital Nem chorando 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 Tchau. Ah, fora isso, e ainda, atravessando, seguindo, nem chorando e nem sorrindo, sozinho pra capitão. Nem chorando e nem sorrindo, sozinho pra capital, sozinho pra capital, sozinho pra capital. A CIDADE NO BRASIL